No Acre, 26 presos surgiram hoje do complexo penitenciário de Rio Branco. O governo do estado não descarta a ligação com a fuga em massa no Paraguai. Os detentos fizeram um buraco na parede de uma das celas e com lençóis conseguiram pular o muro do maior presídio do Acre. Dos 26 subjetivos, apenas um foi resgatado. Eles são integrantes de uma organização criminosa aliada à quadrilha que organizou a fuga de 75 presos em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. O Exército e a Polícia Rodoviária Federal fazem barreiras nas saídas do estado. O governo do Acre pediu apoio à Polícia do Amazonas e de Rondônia nas buscas pelos foragidos.